O repertório escolhido vai misturar as coisas dos boleros que foram gravados e os grandes sucessos do IPv4, como Roda Vila, como a Lua, como Vira Virou, e ter um repertório do Toquinho também, do Toquinho Vinicius, um pouco o Ri, enfim, vamos brindar o ouvinte com essas novidades dos boleros e com os sucessos do IPv4. Bom, esse CD de boleros a gente está pensando neles há bastante tempo, a gente sempre teve um carinho muito grande pelo bolero, um ritmo maravilhoso e durante muito tempo aqui no Brasil, década de 50, era um tipo de música que fazia muito sucesso junto com os samba canções e os sambas mais tradicionais. E a gente veio tentando fazer esse CD, mas outros projetos prioritários não deixaram esse CD acontecer, ele só foi acontecer se começasse a ser pensado em 2009, 2010 e a gente convidou os nossos amigos compositores e letristas para fazerem as versões dos boleros que a gente escolheu para português, porque versões inéditas. Alguns boleros até já têm versões em português, já tinham versões em português, mas chamamos Caetano, Celso Viáfora, Fernando Brantes, Paulo César Pinheiro, Hermine Belo de Carvalho, Abel Silva, vários compositores que pegaram essas músicas, esses boleros tradicionais e inverteram para português versões inéditas. E chamamos também grupos de cordas para nos acompanhar nas faixas. O outro acompanhamento era só de violões, de bandolins. Chamamos o Quarteto Malgano, de violões, o Tri Madeira Brasil, o Duofel e Turinho Horta. E o resultado foi um disco assim, os vocais são vocais muito sofisticados, porque a gente queria lutar bastante as harmonias tradicionais dos boleros e o resultado ficou maravilhoso. Miranda, a gente mais perto de você! Moisteker! Boa noite. Quase o Grotañas da Rio de Janeiro. Poa, às vezes é assim pra mim mesmo! Ou seja, se você estáibando e chovemos brasileiros, Às vezes por ainda não,